Podia vir mais uma essa? Esse é ano de Copa do Mundo e quando é ano de Copa do Mundo também tem o álbum da Copa do Mundo. Estamos em 2022, já estreou o álbum da Copa e todo mundo sabe que quando lança o álbum é aquela febre. E hoje eu vou comprar mais de mil figurinhas, vamos abrir vários pacotinhos e ver o que a gente vai tirar. Será que a gente vai ter sorte? Tirar o Neymar? Tirar cartinhas raras? Vamos abrir todas elas juntos nesse vídeo aqui. Se você curtiu a ideia já vai deixando o seu like, se inscreve aqui no canal pra você não perder as novidades que tem muito vídeo bacana vindo por aí. Vamos então agora mesmo lá na banca de jornal adquirir nossas figurinhas. Inclusive esse é um dos vídeos mais pedidos por vocês, principalmente pela galera que assistiu o meu vídeo abrindo figurinhas na Copa do Mundo de 2018. Vocês curtiram muito, então hoje vamos repetir este feito. Comprei. Tá aqui, olha o tanto de pacotinho que a gente tem galera. Temos muita coisa aqui, muita figurinha mesmo. Inclusive comprei o álbum da Copa do Mundo, ele tá bem virgem ainda, não tem nada, não colei uma figurinha. Olha como ele é bonito. Já começa aqui, provavelmente aqui vem os estádios, né? Eu tava reparando isso daqui, eu não curti muito um negócio. Olha aqui, não tem espaço pra colocar dessa vez e eles não deixaram espaço pra você marcar os placares. Eu achei muito suado isso, ó. Aqui por exemplo, vencedor do grupo A contra o segundo colocado do grupo B. Onde você vai anotar o nome do time? Vai ficar tipo estranho aqui, né? Não achei legal esse negócio não. Mas, fazer o que, né? Não manda em nada. Alô, Panini. Isso aqui é aquele aviso onde ele tá falando que vem umas cartinhas especiais. Inclusive, mano, algumas cartinhas valem muito dinheiro. A cartinha ouro, por exemplo, do Cristiano Ronaldo vale mais de 7 mil reais. Os caras tão vendendo no Mercado Livre. Coisa absurda, mano. Imagina se a gente tira uma dessa, mas a chance de tirar uma cartinha dessa também é muito pequena. Só pra vocês terem uma noção da estatística, a cada uma figurinha ouro, você precisa abrir 1.900 pacotinhos. Então é muita coisa. Pra você ter uma noção, pra você completar o álbum, você precisa abrir cerca de 120 a 150 pacotinhos de figurinha. Então é muita coisa mesmo que a gente vai ter que abrir, mas temos muita aí. Aí beleza, aqui são os times mesmo, mas vamos pro que interessa. Não quero ver álbum, eu quero ver pacotinho. Vamos começar logo abrindo esse daqui, ó. Quero um cartinha brilhante, coisa legal. Ah, mano, só veio tranqueira nesse. Ué, não é o Ibra ali, não? O Ibra não tá bem na copa. Nossa, eu achei que era o Ibra, ó, igualzinho. Lembrou a copa, né? É, eu vi de relance na hora que eu vi, falei, ó. Esse sorriso encantador ali, né? Sim, sim. Quero brilhante, mano. Se não for brilhante, vamos jogar no lixo esse figurinho. Nossa, ó o nome dos caras. Alizeira Jarrambá... Mano, aqui só tem consoante. Acho que não tem nenhuma sonora pra poder falar uma coisa. Ó, Jarrambá... Vem o time do Irã. Esse outro, mano, só tranqueira até agora, cara. Eu não tô feliz com isso. Inclusive, a gente tá gravando esse vídeo bem antes de começar a Copa do Mundo. Então, se você já é do futuro, a Copa do Mundo já acabou, deixa aqui nos comentários, me avisa quem que venceu essa Copa do Mundo. Pra eu aqui do passado saber. Mano, agora precisa vir uma coisa interessante. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Time da Croácia. Legal essa vertinha, hein? Eu acho muito bonita a camiseta da Croácia. Eu acho também a mais diferentona, né? É, mano, é muito louca. Esses pacotinhos aqui tão tudo bichado, velho. Não vem brilhante. Nada. Ó, veio o Coman da França. E esse daqui, o Doku. Ih! E aí, boy? E aí, boy? Que isso? Saiu fora, rapá. Isso aqui é o Saman Godos. Mano, você viu que você não tirou nada até agora, né? Mano, tá feia a situação. Eu não tirei uma brilhante até agora. Olha o tanto de pacotinho. Já abri uns 5, 6 aqui, sei lá. Pra mais nada até agora. Vamos em busca daquela. Da premiada. Mas sério, mano. Se continuar desse jeito, eu vou voltar lá e vou reclamar. O pacotinho aí tava zoado. Time da França. Ó o calvo. O calvo que não é calvo, né? Esse é do meu time. E aqui o goleiro da Argentina, Armani. Então, ó. Esse daqui, ó. Aqueles lá tavam zicados, mano. Oh, olha esse estádio, mano. Aí veio o Brazuquinha, Thiago Silva. Olha! Olha a Tartaruga Ninja. Tiramos a Tartaruga Ninja. Kylen Bappé, mano. Um dos melhores jogadores do mundo aí. Até que esse pacotinho vai dar uma pena. Inclusive, a França vai perder a Copa do Mundo. Porque, mano, não sei se vocês sabem, mas tem uma maldição. O time campeão na Copa do Mundo seguinte perde na fase de grupos. Isso acontece desde 2006. Percebe? Maluco do céu. Eu tô ficando bem estressado, cara. Olha, não veio uma cartinha brilhante. Uma! Faz o seguinte, ó. Abre um agora, mano. Abre você. Talvez eu que tô zicado. Tá, vou tentar abrir um aqui. Cara, é porque você não sente, tá ligado? Você acha que... Tem que sentir. É, você acha que é só sair abrindo e tá tudo bem, entendeu? Vou mostrar pra você. E outra. Isso aí eu tô achando estranho desde o começo do vídeo. Você abre assim. Todo mundo abre o pacotinho e se brilha assim, mano. Mano. Você já abriu errado. Eu abro do jeito normal. Esse tal desse malento. Danches, não sei quem que é. Também não é brilhante. É, vai. Vai, vai. Me dá mais uma chance? Mais uma chance. Claro, vai. Vambora, vambora. Vamos lá. Vai. Eu vou pegar esse aqui. Pega mais um aí. Esse aqui. Como eu já disse, é assim que abre. Boa. Também já não veio nada. Mano do céu. Opa! Eu vi uma coisa brilhar aí. Eu vi. Caramba, tá vendo? Eu já tava desistindo. Mano, você mandou bem. Pera aí. Então, vamos lá. Eu não vou mostrar ela primeiro. Vou até conviver aqui de vocês. Se quiser, vocês vão ter que ver até o final. Eu já até sei qual que é. Então, veio o Silt. Beleza. Não dá nem pra ver. Isso aqui não dá pra pronunciar. É o Mãe, Mãe, Mãe. É o Mãe, tá. Isso daí. O Pabllo Vargas. O, o, o. Opa, quem será? Quem será? Olha, mano. Escúbula Croácia. Legal, hein? Viu pra caramba. Eles mandaram muito bem, mano. Não, mandaram muito mal. Nessa aqui, beleza. Mas isso daqui, mano. Sim. De verdade. Isso aí, a gente tem que conversar. Mas essas cartinhas aqui estão muito mal feitas. Esse ano da Copa do Mundo, eles colocaram um fundo que parece que foi feito no Paint. Um degradezinho meio safado ali. E um contorno, mano, nojento nas cartinhas. Era muito mais legal quando era uma foto real dos jogadores ali sem esse Photoshop ruim que fizeram aí. Mas fazer o quê, né? A gente vai, é bobo, compra mesmo. É isso, vamos continuar comprando. Não vai dar pra ficar sem. Isso aí é impossível. Não dá pra ficar sem. Mas, cara, pelo menos essas que são, assim, essas brilhantes, essas especiais, pelo menos tá bem legal. E eu acho que também eles mandaram bem nessa parada de fazer as cartas essas. É verdade. A gente pretende ver, né? Mano, tamo em busca, tamo em busca, cara. Sim, sim, vambora. Vamos voltar aqui, mano. Como que é, então? É aqui no meio que abre, assim? Isso, de lado. Oi, já deu certo. Ó lá. Escudinho de Camarões, é o time da Bélgica, Nicolas González, da Argentina, ó o Varane, Zagueira da França, e o Arbolenda, né? Vou tentar de novo. Aqui, ó, abri bem no meio. Opa, já veio o contrário. É a terceira vez que eu tiro o som. Não aguento mais olhar pra cara desse maluco. Tranqueira. Vai, é assim, né? Isso. Opa. Opa. Opa, opa, opa. É isso aqui. Aí o Felipe... Oh, Jesus. Ó como vem. Ricardo Blanco. Cara, que que é isso, mano? E olha aqui, ó. Veio a mais ainda. Acho que é assim, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essas brilhantes, elas vêm extra. Até tá escrito aqui, né? Eu que sou burro, mano. Essa é sticker extra. Cara do céu, mano. A gente não tirou um ouro, porque a gente não abriu mil e novecentos pacotinhos. Mas tiramos aqui o Ryan Grambler. Como será que vale essa cartinha, mano? O jogador não é tão conhecido. Eu acredito que valeu, sei lá, um cem conto. Pode ser, pode ser. Tá bom, já dá pra gastar em pacotinhos. Opa. Olha, eu tô falando pra você, mano. É o escudo dos Estados Unidos, mano. Que da hora. Oh, veio mais brilhante, hein? É, deu pra ver. Veio mais brilhante que eu vi. Olha esse estádio que bonito, cara. Nossa, futurista, hein, mano. Estádio. Aí veio o Sovian Bulfau. Olha que da hora, mano. É o time campeão também em 1970 do Brasil. Olha aqui o craque Pelé. Ou o monstro, né? O monstro sagrado. Tá dando certo esse método. Vou abrir só aqui no meio. Brau. Bosna Souza. Aí veio aqui o Shaw. Aí o Scar. Matou o Mufasa, né? Mano do céu. Primeiro tem uma coisa aqui que eu não sei nem que letra aqui é. E o resto, mano, é só consoante. Tem apenas um E no meio da palavra aqui. Eu acho que se fala Roibierg. 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 Ah, você é gringo, né, mano? Não sou, não. Você é gringo, velho. Vamos lá. Vamos pra mais uma aqui. Opa. Veio brilhante, ó. Minholê. O time de Gales. Olha só, mano. O escudo da Espanha. Muito louco, né? Gostei. É o jeito, mano. É o jeito mesmo. Abrir dessa forma igual... É o jeito, mano. Esse jeito não tem erro, cara. Olha aqui, ó. A gente tirou a seleção da Itália. Campeã em 1982. Da hora. Vamos ver o que mais? Jack Grealish. Aí temos aqui o Zimmerberg. O Berrit. E o Sterling. Vou abrir no meio. Só que eu vou abrir assim, ó. Ó, 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 ó. Cara, a sorte agora virou pro nosso lado. Frank de Jong. Olha a seleção da Espanha, mano. Campeã em 2010. Da hora. O Jalzão na Zara. É. Todos os craques aqui, né? Deu sorte e vou do mesmo jeito, ó. Podia vir mais uma essa, né? Ah! E veio! E veio! Cara, olha isso daqui! Caraca, mano! Maluco do céu! Veio o Belligan! Olha só! Não temos aqui o tal do Belligan! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis! Inclusive, galera, tem um método rolando aí na internet. Esse método fala que é possível a gente identificar quando vai sair essas cartinhas especiais. Porque o pacotinho comum, ele tem em torno de três, quatro gramas ali. Mas o pacotinho que tem essa cartinha a mais, ele tem cinco gramas. Então, com alguns pacotinhos que sobrou aqui, vamos testar pra ver se é verdade. Peguei a balança aqui e vamos lá, ó. Vamos pesar um pacotinho normal pra ver quanto que ele pesa. Aí, ó. Quatro gramas, como eu falei. Vou abrir ele pra vocês darem uma olhada. Provavelmente, isso aqui não vai vir nada especial, né? Veio Harry Wilson, Brian Ruiz, Cissan, Paul Jeff. Nada, nada, nada. Só pra gente ter uma noção, galera, ó. Eu vou pegar aqui o pacotinho. E vou colocar uma, duas, três, quatro, cinco, seis figurinhas contando com essa daqui. Esse aqui foi aquele pacotinho que a gente abriu, né? Tem um número de figurinhas que normalmente vem. Vamos colocar aqui. E vamos tentar fechar. Perfeito. Um pacotinho aqui. Vamos ver o peso dele agora. Olha só, cinco gramas, mano. Então, essa teoria realmente funciona e a gente consegue identificar. Vamos agora pesar o resto pra ver se vai vir mais alguma. Quatro também. Quatro. Quatro. Cara, será que a gente não vai tirar mais uma especial aí? Ah, mano, a chance é baixa, né? Quatro. Quatro também. Poxa, cara. Ah, fiquei tão feliz que a gente tirou duas, mano. Já vi mais um mini aí, ó. Quatro. Quatro. Vamos abrir elas mesmo, né? Vamos gastar nosso tempo abrindo, né? É isso. O que importa. Que vem Harry Kane. Ô, começamos bem o pacotinho. Olha lá. Se aquele cara não tinha vogal, esse aqui não tem consoante, mano. Olha lá, é o Aladdin. Olha o Aladdin, né? E olha aqui que da hora, mano. Esse daqui é o escudo da Suíça, se eu não me engano. Aquele jeitão maneiro que dá sorte. Vem, vem uma brilhantinha no colinho do pai, vem. Pega bastante repetida pra você me dar depois. Nada, nada. Pra 19. Será que o Ney é 19? Nossa, é verdade, mano. Será que o Ney é 19? Qual será? Qual será? Um, dois, três e... Ah, quase, mano. E esse, Argentina 20. Será que o Messi é 20? Não, acho que não. Não deve ser, né? O Messi é ponto. Ah, que isso, cara. Tira o Messi, maluco. Olha, agora a sorte virou pro nosso lado de novo. Tá vindo bem demais, vamos ver. Isso é sobre Argentina, nem o Pepe e o resto, nada demais. Nada também. É, hein, brilhantinha. Opa, já veio uma brilhantinha de cara aqui, ó. Ganhamos o Uruguai, seleção do Canadá, o Rapinha. Carlos Gueso. Nanana. Tranqueira, tranqueira, tranqueira. Vem mais umas brilhantinhas, vem mais umas brilhantinhas. Vem mais umas brilhantinhas. Isso daqui eu não tenho a menor ideia de onde é. Parada Saudita, né, deve ser. Marrocos. Marrocos. Aqui o Casemiro, olha, que recentemente foi pro Manchester. Acunha, Gnabry, Morata. Um estágio bonito aqui. Olha aí, ganhamos aqui o escudo da Inglaterra, cara. Bonito, bem bonito. Temos agora nossos últimos cinco pacotes. Mano, olha o tanto de figurinha que a gente tem aqui. Mais um pouco que eu já guardei aqui, um outro bolo. Estamos com muita figurinha e duas raras, né? Vamos agora para os últimos cinco pacotinhos. Opa, veio brilhante. Olha só, mano, isso aqui. Tipo, acho que é o logo do negócio do Catar. Vem coisa boa pra nós, vai. Tranqueira. Tranqueira, 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 tranqueira. Nem Neymar, nem Cristiano Ronaldo, hein? Nem Neymarzinho, mano. Tranqueira, tranqueira, tranqueira. Último pacotinho, hein, galera? Temos apenas esse pacotinho aqui pra abrir. Vamos ver o que que vai sair agora. Espera aí. Opa, olha aqui, ó. Veio brilhantinho, hein? Já percebi que veio brilhantinha. Vamos ver o que que veio, ó. Chesney, goleiro. Opa, olha, mano. A gente tirou a seleção do Brasil campeã. Será que a gente já não tirou essa? Acho que esse pacotinho é repetido. Oh, mais uma. Do Uruguai, essa é repetida. Essa a gente acabou de tirar. É, essa é a terceira que você tira. E olha, gente. Oh, que isso, mano? É sério isso? Meio abençoado esse pacotinho. Werner. Olha isso daqui, mano. Não foi uma daquelas raras, mas olha, foi muito bem. Logo de grana e duas seleções campeãs da Copa do Mundo. E com chave de ouro, então, a gente vai encerrando essa abertura de pacotes aí. Eu gostei bastante. Não esquece de comentar aqui embaixo quem venceu a Copa do Mundo pra eu saber. Muito obrigado por assistir. Se inscreve aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, é nóis e tchau!